Olá, meu nome é Marcio Lima e nós vamos conversar hoje sobre blog como plataforma de incentivo à autoria. Por que falar disso? Vale lembrar que nós vivemos uma sociedade que tem as suas ações em todos os seus segmentos mediadas pelas tecnologias da informação e comunicação. Isso sugere para nós, professores, repensarmos as nossas práticas pedagógicas. E é um bom começo para isso, nós experimentarmos a autoria em rede com os blogs. Os blogs são ambientes virtuais que funcionam na internet. Eles vieram, na verdade, reconfigurar o que a gente chamava de site, que era onde as pessoas vinculavam a informação. A principal diferença de um blog para um site é que, na época dos sites estáticos, toda a estrutura daquele site precisava de ser criada para uma pessoa com conhecimentos técnicos. E, uma vez que esse site estivesse pronto, toda vez que você precisasse alterar o conteúdo daquele site, você teria de recorrer a esse técnico. Com os blogs, ganhou-se uma grande facilidade. Por que uma pessoa que não tem conhecimentos técnicos pode, efetivamente, criar o site e dar a sua manutenção? O que eu estou chamando de manutenção? A pessoa pode veicular a informação nesse ambiente, compartilhar com todo o resto da internet, sem precisar de ter conhecimentos técnicos. Então, esses blogs são geralmente gratuitos, eles possuem um endereço único que você cria, ou seja, você vai ter um endereço que é o http, barra, barra, o nome do seu site, ponto, alguma coisa na internet, né? E você vai poder, com esse blog, veicular as suas informações em diferentes formatos. Por exemplo, texto, imagens como fotografia, esquemas, desenhos, mesmo áudio e até vídeo. Tudo isso é feito de uma forma muito simples e fica, inclusive, aberto ao comentário de outras pessoas, se o usuário assim o desejar. Então, vamos passar agora para a construção de um blog. Nós podemos utilizar diferentes gerenciadores de blog, mas para essa videoaula, nós vamos utilizar o WordPress. Para isso, nós vamos precisar de um browser, que pode ser o Internet Explorer, o Mozilla Firefox, ou mesmo o Google Chrome, que é o que nós utilizamos aqui. E para isso, nós vamos digitar na barra de endereços, o endereço do WordPress, que é wordpress.com. De isso feito, nós vamos chegar na página principal, né? E a primeira ação que nós temos de fazer, para facilitar para nós, é exatamente passar essa página para português. A tradução não é 100% fiel, mas já ajuda bastante. Para isso, basta a gente clicar aqui nesse link português. E, automaticamente, o WordPress vai ser reconfigurado, traduzindo a maioria dos seus termos para a nossa língua, que é o português. Como nós não temos ainda um endereço de blog, nós vamos, na verdade, criar esse blog, nós precisamos, então, iniciar uma sessão. Como é que eu faço isso? Basta eu clicar aqui nesse botãozinho aqui em cima, iniciar sessão, que, automaticamente, ele vai levar para a porta de entrada para a criação do blog. Para criar o blog, nós, na verdade, precisamos já ter um e-mail cadastrado. Por quê? É através do e-mail que haverá uma forma de interação nossa, enquanto proprietário do blog, com o WordPress. Então, ele precisa de que nós digitemos ou tenhamos um e-mail para ele poder dar acesso à criação do blog. Nós, então, nós podemos, se já tivermos esse e-mail, fazer esse cadastro. Mas, para isso, nós vamos precisar, aqui, clicar nesse botãozinho aqui embaixo, que é o registrar, porque nós ainda não somos usuários do WordPress. Após clicar nesse registrar, ele vai pedir um cadastro pequeno, onde você vai escolher o nome do seu blog, e aqui nós temos que atentar, que é o nome que você vai utilizar para divulgar aos seus amigos, aos seus alunos, o endereço do blog. No caso aqui, eu estou usando o curso Magistra, e automaticamente ele vai assumir .wordpress.com, porque é a plataforma gratuita com a qual nós estamos configurando esse blog. O nome do utilizador, você pode colocar o seu, não necessariamente ele precisa ser igual, e ele vai te pedir uma senha. Mais para baixo, nessa tela, ela vai pedir e exigir de você um e-mail, que já tem que ser seu, obviamente, e logo depois disso, você basta clicar aqui nesse botão de Create Blog, que ele já vai automaticamente e gratuitamente criar o blog para você. Quando você preencheu essa ficha anterior, ele vai te levar para uma tela de confirmação. Nessa tela, ele vai te mostrar, te dar a possibilidade de você preencher mais dados sobre você, e vai te dizer que já enviou para o seu e-mail que você indicou anteriormente, uma mensagem para você ativar a sua conta. O que é ativação? Enquanto você não receber esse e-mail, e confirmar que você realmente deseja criar o blog, ele não vai criar o seu blog. Ele coloca uma estimativa de chegada da mensagem de 30 minutos, mas é praticamente instantâneo. Caso você não receba, ou precise mudar o seu e-mail, se você rolar a barra nessa tela, ele ainda te dá a oportunidade de você trocar o e-mail, mas não é necessário. O importante é que se você colocou o seu e-mail corretamente, a mensagem já deve ter chegado, como foi o caso meu. Aqui eu abri um e-mail, que é do Yahoo, e vejam aqui, a primeira mensagem que já está na minha lista das não lidas, é exatamente uma do WordPress. A mensagem vem em inglês, activatecursomagista.com, que é o endereço que eu criei, escolhi no cadastro. Então eu abrindo essa mensagem, uma mensagem curta, que vem lá agradecendo a você e te dando a oportunidade de você ativar o seu blog, clicando nesse botão que vem na própria mensagem. Ao clicar, o seu blog já vai ter sido criado. É fácil mesmo, você agora não se preocupe com essa tela que vem, porque é em cima dela que nós vamos conversar daqui para frente para manter e veicular a informação no seu blog. É importante agora a gente esclarecer que nós temos dois momentos com o blog. O blog que aparece para os usuários e o blog enquanto ferramenta de administração, que é para o dono. Esse painel que nós estamos olhando, identificando agora, é o ambiente de administração do blog. Ele serve para o dono, para o proprietário do blog. É aqui que nós vamos colocar o conteúdo que vai aparecer efetivamente para as pessoas que visitarem o blog. Mas dá uma curiosidade, né? Uma vez que eu já disse que o blog já estará criado, com os passos anteriores, a gente vê esse blog. Então, para a gente chegar nisso, nós vamos deixar um pouquinho esse painel e vamos ver qual que é a aparência desse blog. Então, eu aconselho a vocês a abrirem aqui em cima, digitarem o endereço do blog de vocês, né? Para vocês terem acesso e observar como que ele está no momento. Por padrão, olha, eu coloquei como endereço, né? O curso magistra.wordpress.com. Por padrão, o WordPress me entregou um blog com esse formato, né? Que, para o início de conversa, está razoável, mas que eu posso querer modificar. Então, a primeira ação que nós vamos fazer, isso, na verdade, é o aspecto de blog que vai aparecer para o usuário que frequenta o seu blog. Para você, é aquele painel lá de trás, conforme a gente tinha dito, onde você vai veicular a informação. Então, a primeira ação que nós vamos fazer lá naquele painel, né? É de exatamente mudar a cara desse blog. Nós vamos dar uma reorientada. E para isso, nós vamos usar os temas, tá? O WordPress, ele tem uma infinidade de temas. Todos eles, a maioria, é gratuito. Para isso, nós vamos clicar aqui, logo no topo da tela, em curso magistra, né? No caso, seria o nome do blog que você criou. E você vai vir, dentro das opções que surgir, você vai escolher, aqui na última, o painel. Ao fazer isso, automaticamente, ele vai voltar para o painel de gerenciamento. E aí, nós vamos vir aqui, em apresentação, que está à nossa esquerda, temas, que é o primeiro item que aparece como opção de configuração. Ao clicar em temas, nós vamos chegar nas opções de escolha desse tema. Reparem que existe uma miniatura com o nome, que é exatamente o que estava acontecendo quando nós fomos lá no ambiente que é exibido para o usuário. Existem vários temas, né? Eu vou trabalhar, na nossa mudança, com o que chama Grazed, conforme vocês podem ver aqui, ó. Como é que eu vou chegar nesse tema? Vocês vão ver que existem vários. Eu escolhi esse Grazed pela facilidade que ele nos dá no primeiro momento. Você pode mudar o seu tema quantas vezes você quiser. Mas eu aconselho você a criar uma identidade, né? Uma vez que você escolheu, ou você inclusive pode desenvolver temas, né? De uma maneira um pouco mais avançada. Mas, uma vez que você escolheu o seu tema, mantenha. Porque o seu usuário fica acostumado já com as informações aonde você aloca. Se você toda semana muda o tema, apesar de ser algo diferente, né? De dar um aspecto de dinamismo, o usuário pode se perder. Então, para a gente localizar o Grazed, nós vamos digitar aqui nessa caixinha, né? Grazed, G-R-E-Y-Z-E-D e clicar no botão Procurar. Quando a gente clicar, ele já vai trazer o tema para nós aqui embaixo. E nós vamos com a miniatura e nós vamos dar um clique nela conforme indicado. Essa vai ser a nova cara do nosso blog. Ou seja, é aquilo que será apresentado para o nosso usuário, para o nosso leitor. Uma segunda configuração seria aqui em cima, em título e subtítulo. Repara, curso magistra e embaixo está uma frase na língua inglesa que eu vou querer trocar. Para isso, eu vou clicar aqui em título e subtítulo. Vou digitar o que eu quero. Na verdade, eu vou colocar o curso magistra como título, mas separado. E como subtítulo, eu estou digitando aqui blog, uma plataforma de ensino... Desculpa, blog, plataforma de incentivo à autoria em rede. Quando eu, à medida que eu digito, ele já vai automaticamente atualizando a imagem aqui do lado. E o passo seguinte é clicar no salvar e publicar. Ao fazer isso, automaticamente aquela imagem de blog, aquele aspecto visual, já foi reconfigurado para esse que está aqui como exemplo. E eu vou receber, na verdade, a opção de fechar a janela, porque ele já está indicando para nós aqui que foi salvo. Quando eu fecho, eu volto ao painel de configuração e ele já fala para a gente, olha, as suas opções foram guardadas e o tema foi ativado. Na verdade, é um português de Portugal, né? E você pode, inclusive, para matar a sua curiosidade, clicar no link que ele te oferece, que é de ver o site. Vamos fazer isso. Está aí, ó. O seu site agora está exatamente conforme o modelo. Simples. Basta escolher, então, o tema e aplicá-lo que você vai ter o seu blog de acordo com o seu gosto. Ok? Ok? O blog já está em funcionamento e agora cabe a nós colocarmos algum conteúdo, uma postagem, um arquivo que vai aparecer aí, dentro dessa estrutura. Esse Hello World que está aparecendo aí, né? É uma mensagem padrão que já vem pré-cadastrada como sendo a primeira postagem, para que você não tenha, ao criar o blog, um blog vazio. Aí vem a pergunta, então, como é que eu faço, primeiro, para colocar uma nova postagem nesse blog? Ou seja, eu quero introduzir um conteúdo. Para isso, nós vamos clicar lá em cima, no nosso nome do blog, né? Que no caso seria o curso Magistra, no meu caso aqui, né? O seu que você criar vai ser o nome que você designou no cadastro. E em painel, aqui, o segundo clique. Ao clicar no painel, ele vai voltar para a nossa ferramenta administrativa. E aí eu vou vir aqui em artigos, na nossa lateral esquerda, e vamos escolher primeiramente um novo artigo, porque nós vamos estar criando um novo artigo. A cada novo artigo que você criar, você vai ter que dar um título, que eu coloquei aqui como meu primeiro post, e você vai ter que introduzir, basicamente, a sua informação dentro desse espaço, que no meu caso já está preenchido, né? Porque eu já fiz previamente para poupar tempo de edição de vídeo, é o conteúdo que você vai veicular dentro desse primeiro post, ou primeiro artigo que você está escrevendo. No caso aqui, eu escrevi três parágrafos, e aí vale a dica, né? Todo blog tem que ser escrito com bastante atenção na ortografia, e de uma forma simples e direta. Por quê? Porque a internet é rápida, as pessoas querem achar informação rapidamente, e querem ler essa informação rápido. Se você escrever um post muito longo, provavelmente as pessoas não vão ler, né? Então tem que exercitar a capacidade de síntese, sem perder a devida atenção com a ortografia. Aqui então eu digitei três parágrafos, e inicialmente eu vou querer ver como é que o meu blog vai ficar. Então nós temos aqui agora que diferenciar duas coisas. Uma é efetivamente criar o post, igual nós estamos fazendo aqui agora. A outra é visualizar como é que esse post vai ficar na página, e a outra é publicar. No momento nós temos o post sendo editado, e eu vou clicar nesse pré-visualizar aqui ao lado, nesse botãozinho, para eu poder ver como que ficou. Repare que eu estou apenas com uma aba aberta no meu navegador. Quando eu clicar no pré-visualizar, repare, ele abriu uma segunda aba, né? E está me mostrando uma espécie de rascunho, que é só para mim, não aparece ainda para o usuário que vai visitá-lo ao nosso endereço. Aí eu dou uma olhada, vejo aquilo que está me agradando ou não, e venho aqui em cima novamente, no Magistra, editar, que eu vou voltar para onde? Para aquela tela de edição do post. Olha aqui, eu vou fazer algumas modificações para a gente poder usar os recursos dessa barra aqui, que funciona basicamente como um editor de texto. Eu selecionei com o mouse aqui o WordPress e vou clicar no B de Bold, ou traduzindo para o português, seria o negrito. Outra ação que eu vou fazer seria a de transformar esse endereço que aqui está, http, dois pontos, barra barra, curso magistra, ponto, wordpress.com, em um hiperlink. Para isso, o que eu faço? Eu já vou ter copiado esse endereço, botão direito, copiar, e vou clicar aqui nesse botãozinho, que é uma espécie de uma corrente com elo fechado. Ao clicar, vem essa tela para editar e inserir um link. O que vem a ser isso? Eu vou inserir no meu texto um hiperlink, um endereço para um outro site, ou um outro blog, ou para onde eu quiser, dentro da internet, que tem um nome. Então, basta eu colocar aqui dentro o endereço e clicar em adicionar link. Ao fazer isso, reparem, as duas edições já estão visualmente na nossa tela. O WordPress é em negrito e aqui já ficou naquela espécie de link convencional com sublinhado. Eu vou novamente clicar no pré-visualizar, ou seja, ainda não estou publicando, e ele vai abrir uma nova aba e vai me mostrar como está o meu post. Reparem, já tem a diferença do WordPress estar em negrito e de estar com uma forma de hiperlink no seu documento. Muito fácil. É isso aí. Se a gente fecha a tela e volta para a tela anterior, nós agora já estamos prontos para publicar o conteúdo. O que é o publicar? É efetivamente, olha, está tudo certo, eu vou deixar essa informação à disposição de qualquer pessoa que visitar o meu blog. Para isso, basta eu clicar aqui no publicar. E ao fazer isso, automaticamente o seu artigo vai ter sido publicado no blog. Uma vez que você clicou no botão publicar, ele vai te conduzir para a tela de confirmação, que é, totaliza para você quantos posts você já tem, quantos artigos você já tem publicado no seu blog, no caso aqui são dois, o que você acabou de fazer, mais aquele Hello World, que é o arquivo que vem junto da configuração inicial, e você vai poder agora usar o recurso de etiquetar. O que é isso? Em inglês, etiquetar é traduzido como tag. Essa tag, ela serve para quê? Quando você cria o seu post ou o seu arquivo, ele diz respeito a alguma coisa. E para você facilitar, por exemplo, o motor de busca como o Google, encontrar essa informação para uma pessoa interessada, é interessante você utilizar etiquetas ou as chamadas palavras-chave. Como é que você vai fazer isso? Você vai clicar aqui nessa caixinha e vai colocar as principais palavras do seu artigo. Ou seja, eu coloquei autoria, rede, blog, WordPress, educação. À medida que eu escrevo, ele vai tentando encontrar os termos e basta eu clicar nesse termo que eu vou estar associando o meu post, o meu arquivo que eu coloquei no blog com essas palavras-chave. Repetindo, essas palavras-chave servem para que um motor de busca encontre e organize a informação, tornando mais fácil para o usuário encontrar aquilo que seja de seu interesse. Muito bem. Eu peço a você que novamente vá na barra, onde está escrito lá em cima o nome do seu blog. Clique no ícone que traz aqui embaixo o símbolo do WordPress e novamente acesse o painel. Voltamos para o nosso ambiente de configuração. Agora, chegou a hora de nós pensarmos no seguinte. E se eu errei alguma coisa no artigo e quero consertar? Ou eu tenho condição de mexer no artigo antigo? Eu quero editar um artigo antigo? Perfeitamente. Você vai vir aqui na barra lateral esquerda em artigos. E quando você clicar em artigos, ele automaticamente abre as opções e traz para você aqui em todos os artigos, todas aquelas contribuições que você já postou no seu blog. Para você voltar em um determinado assunto, querer modificar, basta você clicar aqui no editar, que vem logo abaixo do título. Ao fazer isso, ele vai abrir novamente a tela de edição para você poder modificar aquilo que você bem desejar. E aqui, agora, eu vou introduzir o conceito de categoria. O que é que vem a ser a categoria? A categoria é diferente das tags. As tags servem para que o motor de busca encontre a informação que você está veiculando. E as categorias é uma forma de você, dono do blog, organizar a informação dentro do seu blog. Por exemplo, numa sala de aula, você pode ter um blog para a sua disciplina e disponibilizar diferentes conteúdos. Por exemplo, explicações teóricas sobre um tópico da unidade curricular, alguns exercícios, trabalhos, notas. Não seria interessante, então, a gente criar categorias para falar, olha, esse arquivo, ele é de explicação. Ou, esse arquivo, ele é de, é como exercício. e toda vez que um aluno ou um usuário quiser acessar e procurar só os exercícios, basta ele, dentro do seu próprio blog, clicar no local onde as categorias vão estar e todos os posts ou artigos relacionados à categoria deles vão aparecer. Então, se ele clicar lá em exercício, todos os seus posts de exercício vão aparecer para ele de forma cronológica e ordenada. Para você adicionar uma categoria, você vem aqui, né, na lateral direita em adicionar uma nova categoria, escreve o nome e manda clicar aqui adicionar uma nova categoria. E, imediatamente, quando você faz isso, ela já aparece aqui dentro das caixas de categoria. O que você faz? Você vai e marca, né, clicando aqui no, no, na caixa de verificação que ela já fica automaticamente salva como relacionada relacionando o seu post a uma determinada categoria. Você pode ter mais de uma categoria relacionada a um post. Mas, no exemplo que eu estou dando aqui, né, seriam explicações ou exercícios ou trabalho que são coisas diferentes umas da outra, você teria apenas uma categoria para cada artigo feito. Ok? é importante a gente não esquecer de atualizar. Uma vez que eu modifiquei, né, não modifiquei o conteúdo, mas modifiquei alguma coisa que diz respeito ao conteúdo, clicar no botão atualizar para que ele grave isso e sofra a modificação no blog. Bom, pensando novamente nas ações de edição dos posts já existentes, agora nós vamos fazer duas coisas. primeiro, modificar um post anterior, né, que é aquele Hello World que vem configurado no WordPress e depois nós vamos modificar o nosso primeiro post inserindo nele uma imagem. Para isso, eu vou vir aqui na barra lateral esquerda, tá, em todos os artigos e vou dar um clique. Em artigos, todos os artigos. Vem aqui o resumo daqueles posts que eu já efetivei. Vou editar, né, aquele Hello World antigo para a gente trocar, ou a gente podia até inclusive excluir mandando ele para o lixo, né, mas eu vou editar rapidamente para a gente poder modificá-lo e deixá-lo como um segundo post. Para isso, basta eu clicar aqui no editar. Então, o que eu já fiz aqui? Eu já troquei o título de Hello World para o blog e tirei, apaguei aquele texto que o WordPress trouxe colocando um texto da minha autoria. automaticamente, né, isso ainda não foi atualizado no nosso blog. Se você entrar no blog nesse momento, o que vai estar lá é aquele Hello World ainda. Para que eu possa atualizar, eu tenho que clicar no botão aqui ao lado, atualizar, para que ele efetivamente grave. Ao fazer isso, ele vai ter efetivamente publicado, né, e vem essa mensagem amarela aqui. Vamos agora, então, voltar na tela anterior, clicando aqui em todos os artigos, para a gente colocar dentro do meu primeiro post, né, que é o primeiro artigo que eu efetivamente criei, né, vamos aqui editá-lo, vou colocar uma imagem. Para isso, a gente tem que estar atento ao seguinte, para eu incorporar no meu post alguma imagem, algum som, seja lá o que for, eu tenho que estar de posse ou saber aonde está essa imagem. o exemplo que eu vou usar aqui agora é de veicular dentro do meu post, tá, uma imagem que está no meu computador gravado numa pastinha, tá, então, eu já tenho a imagem e sei aonde ela está. Para isso, eu, reparem aqui, eu abri um enter entre os dois parágrafos, um espaço com enter, né, e vou colocá-la centralizada, é uma imagem que, inclusive, é uma logomarca do WordPress, tá, então, o que que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui em cima, ó, nesse primeiro, fica meio escondido, né, o botão de mídias, né, carregar mídia, então, o primeiro é para carregar exatamente a fotografia, quando eu clico, ele abre uma janela, que é essa que você está vendo aí, né, e você tem como, é, oportunidade, né, carregar qualquer tipo de arquivo com essas extensões aqui, ó, a imagem de JPG, né, o GIF, um PDF, um DOC, só que você tem apenas 3GB, né, ele tem uma limitação de espaço, mas, é, é um espaço considerável para se trabalhar numa disciplina, é, então, o que que a gente vai fazer? Nós vamos clicar aqui, ó, no selecionar ficheiros, quando eu clicar nesse selecionar ficheiros, ele vai abrir uma janelinha, onde eu vou clicar na imagem que eu já tenho gravada no meu computador, isso poderia ser uma fotografia, um documento que eu tivesse feito, enfim, ele tem que estar gravado no meu computador, eu tenho que saber onde ele está, no caso, eu já coloquei direitinho, a imagem WordPress, que é o nome da pastinha, basta eu clicar em abrir, que automaticamente ele já vai identificar que a imagem é essa, vai mostrar que é o nome da imagem, né, que ela é do tipo JPG, o tamanho da imagem, tá, e aí ele vai me pedir um nome para essa imagem, porque ele já traz como padrão o nome do arquivo, e aí eu vou colocar uma legenda, essa legenda é importante porque se não for uma imagem da sua autoria, é aconselhável, e muito aconselhável, é, que você explicite a autoria, então eu já coloquei aqui logo a marca do WordPress, e a minha fonte dessa imagem foi a 3nunchanced.com, tá, e aqui embaixo eu vou especificar em que lugar eu quero que essa imagem apareça dentro do post, repare, eu posso colocar ela à esquerda, no centro, à direita, e em tamanho original, médio ou grande, o que eu escolhi aqui? No centro, e vou colocar no tamanho original, quando eu clicar em inserir no artigo, automaticamente ele já volta para a tela de edição, já incorporou a imagem que eu especifiquei naquela janela, com a legenda, e agora o passo seguinte é de eu mandar ele atualizar, né, para que efetivamente essa imagem apareça no blog, quando eu faço isso ele vem novamente aquela telinha com a confirmação em amarelo, né, e eu vou pedir para ver essas alterações aqui, né, poderia ter feito isso também aqui no ver artigo, quando eu clicar aqui na pré-visualização, ele já me mostra o meu post, né, com a configuração anterior e com a nova inserção da imagem, ok? Um passo importante que vem agora é o de você sair do seu blog, da ferramenta de administração do seu blog, na verdade, né, esse passo é fundamental, porque se você deixar o seu blog com a ferramenta de gerenciamento ativa, qualquer pessoa pode entrar no seu blog e apagar os seus artigos ou escrever coisas que você não gostaria. E aí, o importante é você fazer isso aqui sempre, vendo na barra que aparece no topo do seu blog, clique no nome do usuário e venha aqui em sign out ou saída, né, desassociar. quando você faz isso, ele automaticamente fecha a ferramenta de administração e volta para aquela primeira tela que a gente utilizou com o WordPress. Uma vez que você finalizou a sessão, você, sempre que quiser voltar ao seu blog, seja para administrá-lo, para colocar um novo post, você vai ter que acessar o endereço wordpress.com sempre utilizando o seu navegador de preferência. No nosso caso, nós estamos usando aqui o Google Chrome. Ao acessar esse endereço wordpress.com você vai imediatamente após a página chegar na sua tela, clicar no login. Esse login pode ser traduzido para o português como acessar ou iniciar sessão. Então, uma vez clicado, vai vir a tela não mais de registro, mas naquela que você vai colocar o nome de usuário do blog, que no nosso caso foi curso magistra, e a senha que você escolheu. Se você deixar rememberme marcado, isso quer dizer que toda vez que você acessar o WordPress e ele te solicitar a senha, ele já vai automaticamente resgatar isso do banco de dados. Então, eu aconselho você a desmarcar o rememberme, porque se você estiver no seu computador pessoal, alguém pode acessar o seu blog e fazer o uso indevido. Bom, clicando no login, ele vai entrar na ferramenta de administração do WordPress do seu blog, já vai estar associado ao curso magistra, no caso, que é o nome do usuário que eu escolhi. E aí, basta você dar um clique cá em cima na barra, onde está escrito o nome do usuário e ir até o ícone onde aparece do WordPress pedindo o painel para você voltar para aquele ambiente de administração. Por que nós estamos fazendo isso? Porque agora a ideia, além de retomar a questão de fazer a entrada novamente no ambiente de administração, a ideia é entrar em um dos arquivos que nós já publicamos, um post, e colocar, inserir nesse post um vídeo que vai estar na internet. Ou seja, eu não vou precisar de ter um vídeo na minha máquina, eu vou apontar para um site que contém um vídeo que eu queira incorporar dentro da minha escrita, dentro do meu artigo. Para isso, eu convido vocês a clicar aqui em artigos e logo em seguida na opção todos os artigos. O que que o gerenciador vai fazer? Vai trazer os artigos que a gente já publicou, e aí eu vou clicar aqui no editar do meu primeiro post, que é o nome do meu primeiro arquivo que eu coloquei lá dentro do meu blog. Ao clicar em editar, ele vai novamente trazer aquela tela de edição onde vai estar aquele texto que a gente já havia feito com a imagem. E o que que eu peço aqui no caso como prática? Eu vou colocar uma linha de enter aqui entre esses dois parágrafos, um espaço em branco, e vou colocar logo abaixo nessa linha que eu abri, vou incorporar um vídeo. Para isso eu vou ter que ir novamente naquele primeiro botão de inserção de mídias, e ao clicar nesse botão vem aquela janela que é a mesma que nós já vimos ao introduzir a figura. só que daquela vez a figura estava em nosso computador e dessa vez nós vamos apontar para um vídeo que está fora do blog e estará na internet que vem de um endereço da internet portanto então eu vou clicar aqui de uma url quando eu clicar nessa aba a janela que vai ser apresentada é essa repara eu posso até indicar uma imagem também ou seja a imagem não precisa estar no meu computador eu posso buscar a imagem de um outro site mas o nosso caso aqui o que nós vamos querer fazer é adicionar o vídeo então seria nessa segunda opção ao marcá-la a tela que vai vir vai ser essa um pouco mais sintética basta eu ter o endereço chamado url que é o www. o endereço do vídeo colocá-lo aqui como eu não sei de cabeça o que eu fiz o que eu aconselho a fazer bom basta eu abrir uma nova aba e ir até o youtube por exemplo localizar por exemplo aqui fez uma pesquisa de uso do blog na educação encontrei o vídeo que eu queria que era o salto para o futuro já estou vendo esse vídeo vi que ele é é compatível com aquilo que eu quero eu copio esse endereço com o botão direito cliquei com o botão direito lá e vem o que o copiar eu já trago esse endereço novamente para o meu blog então eu mudo de na verdade de aba e colo esse endereço na url quando fizer isso digito aqui prática pedagógica com blog que é um título para esse vídeo e peço para inserir no arquivo colocando um clique nesse inserir no artigo bom reparem aqui que ele já voltou para edição do blog né e já incorporou uma linha o vídeo não aparece né isso é importante dizer essa linha que está aqui né é destacada e com youtube né foi de onde eu puxei com endereço do vídeo que eu quero incorporar isso vai aparecer aqui na escrita nós não precisamos ficar assustados com isso mas quando eu mandar atualizar o nosso post lá no blog o que vai aparecendo vai ser essa linha em formato textual mas sim o vídeo pra isso eu vou rolar a barra de rolagem aqui na esquerda né vou subir e vou pedir para atualizar o meu post ao clicar no atualizar ele vai automaticamente confirmar o artigo foi atualizado e eu posso acessar aqui no ver artigo como ficou o meu blog tá aí o blog já tem né é logo abaixo daquele link que eu colocado o vídeo que ele trouxe lá do youtube então é uma prática bastante simples que basta você ter organização né e fazer esse passo de copiar o endereço do vídeo e incorporá-lo dentro do seu post bom pra gente terminar é sempre importante lembrar a questão de fazer a saída da administração do blog repare a barra de administração continua aqui em cima então eu vou clicar aqui né no curso magistro ou no caso do blog pessoal do nome que você escolher e vou vir em sign out ou fazer a saída do site da administração eu espero que com isso eu tenha colaborado pra que tenha um pequeno tutorial pra você poder criar o blog inserir os seus posts com áudio vídeo e no caso também mais até a próxima